Olá, a Tia Fabiana está aqui mais uma vez. E hoje nós vamos mostrar uma atividade que os meus alunos estão bem acostumados a fazer. É a dança das fitas. Pegue na sua casa fita, pode ser fina, pode ser grossa. E nós vamos fazer vários desenhos no chão. Chama o papai, chama a mamãe, chama a vovó, todo mundo. Faz o desenho, eu fiz uma casa, uma pipa. E aí depois que fizer vários desenhos, a gente vai levantar e vai dançar. Pega a fita que está para dançar na mão e bota uma música e se diverte pelas fitas. Se a fita sair do lugar, não tem problema, deixa lá. O importante é dançar e se divertir. Um beijo. Tchau. 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 Ou é qualquer defesa de mim, só o marém